Pra quem não sabe é dia 28 de maio, são 11 horas e 30 minutos. Aqui é Osasco, hora de Osasco, não é hora de Brasília não. Nós estamos em Osasco, é bom você ficar sabendo. Estamos recebendo hoje aqui o meu professor José Carlos Brunoro, diretor executivo da Sociedade Esportiva Palmeiras. E pra não perder tempo, a pergunta do dia. Vamos lá, Peppa. Vamos, seu Silvio. Bom dia pra quem tá em casa. Acesse lá o nosso Facebook, barra Bola Dividida Oficial e participe do programa aqui com a gente. Hoje a nossa pergunta do dia é sobre o Palmeiras, que joga a noite contra o Botafogo. E aí, você acha que o Verdão tá no caminho certo? Tá ou não tá, Ceará? É ano de centenário. É, e além de tudo teve uma sorte agora que colocou... Não, pra ser centenário, pra ser campeão já é outra coisa. Centenário pra jogar o negócio não pode cair e tal. Mas tá no caminho certo porque acertou a contratação do centro-avante. Todo mundo ia sentir muito a falta do centro-avante que foi pro São Paulo. O Alan Kardec. O Alan Kardec, mas agora vem um cara aqui. E eu tinha certeza que esse cara ia acertar. Ele já era bom jogador no Palmeiras. O Bruno Noro tá aqui, vai falar da contratação. decepção do centro-avante.